Gente, essa música a gente vai tocar agora Aqui do nosso novo CD Isso aí, daqui uns dias tá quentinho Tá quase no forno Nossa, vamos sair Simbora, fechou nada Vou ter que se enfalar Por favor, tenta entender Eu já tentei de todo jeito Mas não dá pra esconder Tenta não chorar Dessa vez eu vou até o fim Meu coração ultimamente tem sofrido demais Te dei desculpas, me enganei Mas agora volto atrás E te procurar porque Sei que você também merece ser feliz Bate no meu coração e eu deixo com você Pode guardar ou joga fora Só não dá pra esconder Finge que eu nunca existi Não muda a situação Hoje eu tô te deixando Mas posso me arrepender Amanhã talvez seja eu que procure você Aí vai ser a sua vez Tomar a decisão Decide se ainda cabe no seu peito Outra parte do meu coração Decide se ainda cabe no seu peito Outra parte do meu coração Meu coração ultimamente tem sofrido demais Te dei desculpas, me enganei Mas agora volto atrás Me enganei Me enganei Me enganei Infeliz Parte do teu coração Eu deixo com você Pode guardar ou jogar fora Só não vai esconder Finge que eu não quis existir Não muda a situação Hoje eu tô te deixando Mas posso me arrepender Amanhã talvez seja eu Que procure você Aí vai ser a sua vez Tomar a decisão Parte do teu coração Eu deixo com você Pode guardar ou jogar fora Só não vai esconder Finge que eu não quis existir Não muda a situação Hoje eu tô te deixando Mas posso me arrepender Amanhã talvez seja eu Que procure você Aí vai ser a sua vez Tomar a decisão Decide se ainda Cabe no seu peito Outra parte do meu coração Decide se ainda Cabe no seu peito Outra parte do meu coração Outra parte do meu coração Outra parte do meu coração